Ó, ó, vai pro Deus, não se entrega para o cão, se entrega para Deus, ah não, mas não se entrega para o cão, se entrega para Deus, não sabe, não sabe, vai, Deus vai te dar que atividade, atividade física Vai lá, não vai lá, não vai lá, vai lá, não vai pra Deus, vai ter que ir pra Deus, não me reduz, não vai lá, é agora, é agora, é agora, é agora que você vai para o Espírito Santo Não, não se entrega para o mal, se entrega para Gabriel, não se entrega para Satanás, não se entrega para Satanás Mas nada, ele não diz nada, se não disser nada, porque tá mentiroso, ele vai falar mentira, mentira De mentiroso quem é o filho do cão, não é, não se entrega para Deus vai me dar uma piscina de gente e de rir Em nome do pai, do filho do Espírito Santo, eu creio, eu creio, se você creia também, então diz amém Amém Agora, agora vai pra Deus, não se entrega para o cão, vai lá pra Deus, não se vê vídeo de nada de horror Por favor, por favor, se creia, creia em Jesus, não creia em cão, creia em Jesus Não tem piscina, eu vou tirar uma piscina, uma casa, tudo Você vai ser rico, e isso você vai ser rico e salvo Mas não se entrega para o cão Outro dia eu vejo o cão As suas tristezas Chorando Ai, nada, se acontece Vai em nome de Jesus Para Deus Não se entrega para Deus Todo mundo diz que não se entrega para Deus É se entrega sim Se entrega sim Aleluia Fala em nome de Jesus Se entrega sim Se você não acreditar Vai para Deus Deus abençoe ao povo que não, que não, que não, que vive esse vídeo Abençoe todos que não, abençoe todos que não são crente Também, mas tudo Se você não quiser dar, vai dar Não tem merda Dá Aleluia Aí, mais nada, não vai ter Não vai ter, não vai ter Isso é mentira sua Você tem tudo Em nome de Jesus, faz tudo Se você não faz outra Dá misericórdia Para as pessoas Dá misericórdia para a pessoa Se não, se não tem Dá misericórdia Não, não, não se entrega para o cão Oita grudia Se não tem Chegando É mentira sua Você tem Se você não tem choque Você pobre É, é mentira sua Você tem Você tem 100 reais Você está sendo criado É tudo Deus vai fazer para você Não se entrega para o Todo mundo diz isso Mas quem se educou fala isso Não se entrega para Deus É se entrega para Deus Aleluia Tem que se entregar para Deus Se entrega para o cão Se entrega para Deus Eu sabe Vai para o Espírito Santo Acorda 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 Sejam abençoados Em nome de Jesus Amém Acorda 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 Acorda